Olá pessoal, hoje você vai aprender a formatar a placa-mãe Gigabyte modelo 78LMT. Essa máquina chegou aqui na loja hoje com o problema de fonte queimada e de disco rígido queimado, o HD. Então o nosso procedimento, vamos trocar a fonte colocando uma fonte real de 650 e vamos trocar o HD que é mecânico por um SSD que é eletrônico. E essa máquina então vai precisar de uma formatação. Então você vai aprender tudo num passo a passo, como é que entra no BIOS, como é que configura o Morded Boost corretamente e faz uma formatação limpa e correta. Fique com a gente até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, convido a você que se inscreva no nosso canal, ativa o sino como todas as notificações para que você possa receber nossos vídeos. Dúvidas, perguntas, sugestões na parte de baixo do comentário. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutec e vamos para o vídeo pessoal. Essa aqui é a placa-mãe que a gente vai aprender a formatar, é uma placa-mãe Gigabyte. Então vamos acionar o botão Power para a gente ligar a máquina, para a gente acessar o BIOS. Tecla D. Acessando o BIOS, nesse primeiro menu, temos as informações dessa placa-mãe Gigabyte. Todas as informações, um ESC para voltar. No segundo menu, ela informa a data, dia, mês e ano e o nosso disco rígido presente. Vamos dar um ESC do teclado para voltar e vamos chegar nesse terceiro menu, Recurso Avançado da BIOS. Dá o Enter. Com a ajuda das teclas direcionais do teclado, vamos chegar aqui embaixo, em primeiro dispositivo de boot. Vamos dar o Enter. Aqui, se vocês quiserem vir pelo CD-ROM, selecionam e dá o Enter. Depois é só salvar as informações. Caso queira vir pelo pendrive, dá o Enter. Com as setas para baixo, seleciona o USB FDD. Depois é só salvar as informações com a tecla F10 do teclado. Vamos dar um F10. E dá o Enter. A ordem de boot já foi dada. Então, vamos começar com as primeiras configurações. Chegando aqui na tela, vamos vir aqui em teclado ou método de entrada. Vamos virar de Português Brasil a BNT. Com a setinha lateral e colocar Português Brasil a BNT 2. E vamos clicar em Avançar. Nessa próxima tela, existe essa opção aqui de reparar o computador. Caso o seu computador esteja com algum erro de reparo, vocês venham pelo boot, chegando até nessa tela aqui, vocês clicam em Reparar o computador. Que é assim, vai entrar naquela tela de opções avançadas de utilização, para você poder fazer os reparos. Restauração do sistema, restaurar o PC, modo de boot e entre outros. Vamos prosseguir com a instalação. Clicar aqui em Instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Vamos prosseguir com a instalação. Nesse momento ainda, o dispositivo bootável, ele está sendo lido pelo sistema. Vocês têm que aguardar. Não tem nenhum travamento não, que costuma fazer muito isso. Chegamos na janela então de Ativar o Windows. Ele pede aqui para você colocar o serial do Windows. Se você tiver, pode colocar o serial aqui. Caso você não tenha, você clica aqui nesse link aqui, Não Tenham a Chave do Produto. Que depois que você fazer a instalação do Windows, você pode fazer a ativação dele depois. Vamos então clicar aqui, Não Tenham a Chave do Produto. Aqui vem as versões do sistema operacionais. Home, o Home em todas as linguagens, Educational e a versão Pro. As arquiteturas que o sistema manda em X64 bits. Não temos aqui 32 bits. Vamos selecionar qualquer uma dessas versões. Vou selecionar aqui todas as linguagens e clicar em Avançar. Chegando na próxima janela, Avise termos de licenças aplicáveis. Tem essa caixinha aqui ao lado, onde vocês têm que aceitar para poder avançar. Marque essa caixinha e clique aqui em Avançar. Na próxima janela, que tipo de instalação você deseja? A atualização, instalar o Windows e manter os arquivos, configurações e aplicativos. Essa próxima personalizada, instalar apenas o Windows Avançado. Vamos dar um clique aqui em Personalizada. Esse espaço, onde chegamos agora, é a área do disco rígido. É o HD ou SSD. Aqui é onde você tem que excluir as partições e criar uma nova para poder fazer uma instalação do sistema limpo. Se você tiver uma partição com arquivos, você cria uma partição dentro do seu disco rígido, você pode preservar ela, não precisa excluir. Basta somente você formatar a que tenha do sistema operacional. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma partição a preservar. Então, eu vou excluir todas elas. Não há uma forma correta de você excluir as partições. Você pode selecionar uma a uma e sair excluindo. Até que seu disco rígido venha a ficar zerado. Como não alocado. Vamos selecionando e excluindo. Já estamos quase finalizando aqui a partição. Vamos excluir a partição 1 agora. Então, o nosso disco rígido, o sistema informou que é de 500 GB. Ele está como não alocado. Você, para poder fazer uma instalação do sistema operacional, você agora tem que criar uma partição do sistema e uma partição primária. A partição do primário, onde sempre é instalado o sistema operacional. Vamos clicar aqui em novo. Caso vocês queiram fazer uma partição dentro do disco rígido. Se você clicar em aplicar aqui, ele vai criar todo o disco rígido. Com somente essa partição cheia de 500 GB. Caso vocês queiram fazer a instalação de um sistema operacional, em uma partição separada de uma partição do seu backup. Vamos então aqui ensinar para você como é que vocês vão proceder. Aqui eu tenho um disco de 500, que ela mostra como 400 e pouco. Eu posso vir aqui e apagar o número 4. Aquela de 400, eu vou colocar como o número 1. Vou colocar aqui o número 1. Então, eu vou fazer uma partição menor para o sistema operacional e uma maior para o meu backup. Vou clicar em aplicar e ok. Está criando a partição onde vai sobrar espaço no nosso disco rígido. Onde eu vou criar outra para o backup. Então, ela criou a partição do sistema e uma partição primária para o sistema. E sobrou esse espaço. Esse espaço aqui, eu posso clicar como novo, aplicar totalmente ele e ele ser criado como uma partição de backup. Está vendo aqui? Então, eu já particionei o meu disco rígido. Esse espaço aqui é para o meu backup. Que quando eu acabar de instalar meu sistema operacional, eu posso enxergar essa partição D2 pontos lá em meu computador, C2 pontos. Então, vocês selecionam agora a partição primária e instala o sistema operacional. Essa aqui vocês não instalam, tá? Instala nessa aqui o sistema, que essa aqui vai ficar para os arquivos a serem salvos dentro do seu computador. Que quando você for formatar de uma próxima vez o seu computador, você sempre vai formatar essa partição aqui. Então, a gente vem aqui, seleciona a partição menor, que é de 172 GB. E só clicar em avançar para prosseguir a instalação do novo sistema operacional. Clicando em avançar. E está começando então a instalar os arquivos do Windows dentro do disco rígido. Ele vai aos status. Ele vai copiando os arquivos do Windows de 0% até 100%. Ele vai passar direto porque não tem nada a ser copiado do sistema. Ele vai diretamente e vai pular. Vamos observar que ele vai dar um salto de 0 para 100 e vai passar para preparar os arquivos para a instalação. Aí já passou direto. Agora, nessa fase aqui, que é a instalação dos arquivos do Windows para dentro do disco rígido. Ela vai copiando os arquivos de 0% até 100%. No momento aqui, nós estamos com 0%. Ela vai avançando, vai até 100%. Depois, ela vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o sistema ainda vai ser reiniciado por duas vezes. O sistema já começou com as cópias dos arquivos. Já alcançamos 5% da cópia dos arquivos. Ele vai avançando aí, fazendo essas cópias. 6%. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscritos, vocês ativam o sino como todas as notificações. Para que ativar o sino? Para que você, toda vez que o nosso canal postar um vídeo no YouTube, o YouTube vai enviar para vocês de primeira mão. Se você não ativar, vão demorar a receber nossos vídeos. Se tiver gostoso do nosso vídeo até aqui, vocês deixem aquele joinha. Vá estar confirmando para o YouTube com aquele joinha que nosso canal está maneiro. Dúvidas, perguntas, sugestões, vocês deixem na parte de baixo do comentário. Que assim que possível, nosso canal está mandando para vocês a resposta. Ok, pessoal? Dessa moral para o nosso canal. Então, avançando, já alcançamos aí 7% da cópia dos arquivos. Português Brasil e clicar em sim. Vamos ser direcionado para a próxima tela. Antes, a gente vai prosseguir com a instalação. Aqui em layout do teclado, vamos colocar aqui em Português Brasil, ABNT 2 e clicar em sim. Quero adicionar um segundo layout do teclado, vocês cliquem aqui em Pular. Vamos aguardar um momento que vamos ser direcionados para a próxima tela. Vamos conectar você a uma rede. Aqui, se você conectar a uma rede, você vai ter que colocar o e-mail e vai estar vinculado à conta da Microsoft. Sempre é bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Se estiver conectado, vocês vão colocar o e-mail. Aqui, está forçando de novo para conectar a internet. Vamos vir aqui no lado esquerdo e clicar em continuar com a configuração limitada. Aí você não precisa colocar e-mail. Mais um momento, vamos prosseguir para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui, vocês dão o nome do usuário. Em seguida, avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiser senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir. Se vocês quiserem senha, digitam uma senha. Em seguida, cliquem em avançar. Repitam a senha. Em seguida, vai pedir aqui, criar perguntas de segurança para esta conta. A vocês seleciona, entre essas aqui, três perguntas e vocês respondam embaixo. Clicam em avançar. Selecionam a próxima pergunta. Clicam em avançar. Mais uma pergunta. Respondam e clicam em avançar. Mais um momento. Vamos seguir com as configurações. Nessa próxima tela, permitir que a Microsoft, os app, usam sua localização. Clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clicam em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Vocês clicam aqui em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clicam em não. Aceitar. E para finalizar agora aqui, é a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Esse recurso aqui é muito pesado. É bom vocês clicar aqui em agora não. O momento. Agora vamos aguardar aí para finalizar a nossa área de trabalho aberta. Agora só instalar os programas. Cliccam.